Deus abençoe a tua vida nesse dia, que o Espírito de Deus venha te abraçar hoje, que a poderosa presença de Deus venha envolver você e a mim. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André, estou aqui por um tempo de oração. Quero orar pela tua vida, profetizar sobre você. Eu quero ver você experimentando do melhor de Deus para a tua vida. Saiba que os melhores dias da sua vida ainda não aconteceram, ou seja, estão por vir. Você ainda vai chegar no melhor momento da tua vida. Escreva-se nos comentários se você pode aí. Os melhores dias da minha vida ainda estão por vir. Oh, presença de Deus. Eu quero convidar você a buscar comigo a presença de Deus, hoje, nesse dia, nessa manhã. Sejam bem-vindos aqui. Veja se vocês estão inscritos aqui no canal. Se não estiverem, por favor, inscrevam-se. Selecionem aí o sininho. Todas, né? Porque assim, sempre que eu estiver por aqui, você será notificado. Mas, amém. Quero orar também pelos teus pedidos. Por favor, deixa nos comentários os pedidos de oração de vocês. Irmãos, eu... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique, servi sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Gente, que história maravilhosa. Jesus estava ali naquele povoado e Marta fez questão de receber Jesus, mais do que receber, de hospedá-lo na sua casa. E a Bíblia diz que imediatamente a Maria, irmã dela, quedou-se aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo os seus ensinamentos. Enquanto a Marta estava trabalhando nos preparativos ali, talvez de uma janta, de alguma coisa assim, a Maria não quis saber de ajudar a irmã dela. Ela ficou só ali parada na presença de Jesus. De modo que Marta se indignou e foi até Jesus, pedindo para que Jesus desse uma ordem para a irmã dela. E aqui Jesus repreende Marta e fala, olha, Marta, você anda inquieta, te preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. A Maria escolheu a boa parte. Essa não vai ser tirada dela. Gente, uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte. Nós precisamos dar para Jesus o nosso tempo. Foi o que a Maria fez, pessoal. Maria parou tudo que estava fazendo e ela investiu, dentre tantas coisas, ela investiu algo muito precioso. O tempo dela. Nós escutamos hoje, direto, que não podemos perder tempo. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Nós precisamos, queridos, abandonar a ociosidade, a procrastinação e produzir, não é assim? Então, nós temos que aproveitar o tempo, porque o tempo passa. O tempo, pessoal, é o que de mais valioso nós temos. Agora, é interessante que a Maria, ela, ao contrário da Marta, que aparentemente estava aproveitando o tempo, a Marta não perdeu tempo. Ela tinha coisas para fazer ali, pessoal. Ela tinha que servir, possivelmente, uma janta. Então, ela já foi cuidar das coisas, né? Ela não estava perdendo tempo, aparentemente. Mas a Maria, pessoal, investiu o tempo dela naquilo que realmente importa. Ficar na presença de Deus. Hoje em dia, nós estamos aí investindo o nosso tempo em tantas coisas. E muitas vezes, queridos, estamos como Marta, afastados de Jesus. O amamos, professamos a nossa fé nele, servimos a Jesus, procuramos ser boas pessoas, frequentar a igreja, frequentar a célula e tantas outras coisas, né? Somos comprometidos com Jesus. Hospedamos ele na nossa casa, no nosso coração, buscamos andar de acordo com a vontade dele. Mas, irmãos, negligenciamos o tempo com Jesus. Quero deixar isso aqui para você hoje. É desafiador, mas você precisa passar tempo com Jesus. Se você pudesse, nesse momento, não trabalhar, e você pudesse passar os seus dias em lugares maravilhosos, no lugar dos seus sonhos, o que aconteceria com você? Para onde você iria? Esse lugar é um lugar que você tem prazer nele. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nós precisamos, pessoal, ter o nosso, Jesus, a presença dele, precisa ser o nosso tesouro. E ali, nele, na presença dele, queridos, estará o nosso coração. Deus procura verdadeiros adoradores, ou seja, pessoas apaixonadas pela sua presença. Homens e mulheres que querem estar na presença de Deus. Que fazem questão de separar algumas horas todos os dias para se trancar em seus quartos, se desconectar de tudo, do mundo exterior, sair da internet e adorar a Deus e ficar na presença dele. ficar ali. Crescer na intimidade com Jesus. Aprender a ouvir a voz de Jesus. Colocar a cabeça no seu peito e ouvir as batidas do seu coração. Esse nível de intimidade está disponível. Vamos buscar. eu vou orar por você. Pode colocar aqui. Essa é a mensagem, né? Agora coloca nos comentários os pedidos de oração. Escreva aqui também assim, ó. Eu quero passar mais tempo com Jesus. gente, é como passar tempo com a pessoa que nós amamos. É muito gostoso ficarmos com quem amamos. Conversar com pessoas que amamos. Jesus é o nosso amor maior. Amém? Senhor, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, nesse dia te buscando. Os nossos olhos estão em ti. te amamos com todo o nosso coração. Canta Eu te adoro, Senhor. Tu és o meu anseio. Tu és o meu Deus. Jesus, eu quero ir para a tua presença. Quero passar tempo na tua presença. Aprendendo contigo. Oh, Jesus. Abre para nós o teu coração. Mostra para nós o teu coração. Canta A tua presença é maravilhosa. Na sua presença há plenitude plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente. Senhor, abençoe cada pessoa que aqui comigo está conduzindo-os para a sua presença. Oh, Deus. Vem. Encha-me com a tua presença. Encha cada um dos meus irmãos com a tua presença. eu quero ver a tua face, Senhor. Mostra-me a tua face. Eu quero ver a tua face. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer. Tua palavra diz que vida eterna é conhecer a Deus. Irmãos, que presença poderosa está aqui agora, nesse momento. Ele está aqui. A presença dele está aqui. É como se eu pudesse tocar. É palpável, pessoal. Há uma nuvem da presença aqui. Envolva-me, Senhor. Envolva-me. Atrai-me e eu correrei atrás de ti. Eu te amo com todo meu coração, Senhor. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Me leva para um lugar novo. Quer dizer, eu vou terminar e assim, eu vou, eu preciso ficar mais um tempo aqui na presença de Deus hoje, fora aqui das câmaras. Sugiro que você o faça também, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado pela tua vida. Deus abençoe a tua vida. Tem sido muito bom estar contigo. abençoe a tua vida. O Senhor abençoe a tua vida. O Senhor abençoe cada um aqui dos teus filhos. eu tô com a tua vida. Tô com a voz meio ruim, tá pessoal? Tô com a voz meio ruim, tá pessoal? Por isso que garganta um pouco ruim. Por isso que a voz tá sendo desse jeito. invista tempo com o Senhor abençoe a tua vida. E o Senhor abençoe a tua vida. Na presença de Jesus. tá bom? Orem também por mim. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Então lembra-se disso. O que a Maria fez, pessoal? Ela passou tempo com Jesus. E hoje, desprender de tempo é pagar um preço. Paga esse preço. Deus te abençoe. Deus te abençoe a tua vida.